Se você está procurando uma habilitação de qualidade internacional para entrar ou se atualizar na atividade portuária, você vem ao lugar certo. Somos do Instituto de Capacitação Técnica Profissional, o INCATEP. Existimos desde 1999 e estamos localizados no Porto de Santos, exatamente em frente aos dois novos terminais de celulose. Hoje, desenvolvemos uma trilha de aprendizagem, para você melhorar sua chance de conseguir, um trabalho, no Porto. Nosso certificado é reconhecido, em todos os terminais portuários, do Brasil, e exterior, pois o INCATEP, possui certificação de qualidade, ISO 9001, e credenciamento da Marinha do Brasil, para cursos PREPOM. Nossa trilha, trabalhador e trabalhadora para celulose, possui, nove treinamentos, se inicia, com, trabalhador portuário, estivagem técnica, carga perigosa, e trabalho em altura, após você fará, auxiliar de movimentação, conferente de armazém, empilhadeira de pequeno porte e atualização para a garra hidráulica, finalizando, com, de ponte rolante industrial, para a celulose, são no total de 116 horas, utilizando nossos simuladores, e nosso laboratório, entre em nossa, página no Youtube, e verifique nossos recursos, acreditamos no trabalho duro, e sério, nossos instrutores, são proficientes, com curso de instrutor, da Marinha do Brasil, foram trabalhadores portuários, e são capazes de te ensinar uma trilha segura, estamos ansiosos para fornecer um serviço incrível, para você.